Onde é que tá o papai? Ainda não chegou. Ele foi falar de mim pra aquele cafajeste do Roger. Me botou na pior. Que Roger é esse? Ah, o mecânico. Mamãe já falei pra você. Careta, trabalha com o Tomás. Um cafajeste, um cretino. Papai foi falar de mim pra ele. Falar de você não, Bel. Ele fez o que tinha que fazer. Você disse que o rapaz trancou você no quarto dele. Trancou mesmo. Então, seu pai tinha que pedir uma explicação. Mas não tá certo. Mamãe não podia ter feito isso comigo. Aquele cara é um cretino, um grosso. Pela alguma coisa você também, fica aí, que nem boba. Deve ser o Tomás. Cuidado, hein, Mariana. Olha que o Nono Correia não é brinquedo, não, viu? É só vim de chover, mas só um minuto. Vem cá. Não posso mais. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero que você me responda. Que você seja sincera comigo, Mariana. O que é? Eu quero saber se você... Se você tá passando por um momento de crise. Se... Se você tem algum problema aqui. É isso que eu quero saber. Não? Ô, princesa. Eu tinha certeza disso, sabia? Mas... Mas então me explica. É só isso que eu quero saber. O porquê dessa mentira. Pelo amor de Deus, me explica isso. O que aconteceu pra você aceitar esse pedido de casamento, Mariana? Eu não posso mais viver assim. Me explica. Me fala, por favor. Se eu falar... Se eu falar, você vai brigar com ele. Mas por quê? É tão grave assim? Muito mais. Eu queria tanto te falar. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo que você possa fazer. Nada é pior do que isso que eu tô sentindo. Me diz, por favor. Bem, eu fiquei noiva dele, mas... Mas só por algum tempo. Até eu encontrar uma outra saída. Mas saída? Mas que saída? Eu não tô entendendo nada, Mariana. Me explica, por favor. Me explica. Eu falo. Mas você tem que me prometer que você não vai fazer nada contra ele. Que você vai esperar. Como eu tô esperando. Tudo bem, eu prometo. Eu prometo. Mas você jurou? Eu juro. Você jura que não vai brigar com ele? Vai esperar junto comigo. Por favor, acaba com essa agonia. Por favor, me explica. Tomás, você tá prometendo. E eu quero acreditar em você. Oh, meu Deus do céu. Tomás, escuta. É que... Que o meu pai... O meu pai, ele... Ele matou a sua mãe. Mas ele não teve culpa, Tomás. Foi um acidente. O seu pai, ele sabe disso. Quer dizer, então, que... Que tudo isso é... É chantagem? Mas, meu Deus do céu. Mas ele... Ele não tem esse direito, Mariana. Isso é... Isso é muito sórdido. É baixo demais. Tomás, você prometeu ficar quieto. Mas ele tá te pressionando, Mariana. Não pode isso. Mas, deixa. A gente não vai chegar até o fim. Ele tá pensando que vai se casar com você, princesa. Deixa ele pensar. A gente faz alguma coisa. Ainda não sei o que a gente pode fazer, mas... Mas, meu amor... Casar com ele, eu não caso. Juro. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Me desculpe, princesa. Eu peço desculpas. Meu pai é um canalha, princesa. É um canalha. Escuta. Você acha que se você não aceitasse esse pedido de casamento... Ele seria capaz de levantar esse caso da morte da minha mãe? Você acha? Claro, claro. Tenho certeza disso. Também ele me fez entender isso. Ele pode processar meu pai. Entendi. É capaz até que meu pai perdeu o diploma dele. Não sei. Meu Deus, não sei. Mas é... Isso foi... Isso é... É sórdido demais. O meu... O meu pai não tem direito de fazer isso, Mariana. Tomás, já. O seu pai, ele não é uma pessoa normal. Sei, meu pai é... É muito doido. É muito maluco. Nós não podemos cobrar essas coisas do seu nonô, não é? Mas, princesa... Precisa com você e não fica, princesa.